Hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram sobre a minha gravidez, tá? E não reparem a escada aqui, tá gente? Porque estar de noite é o único lugar claro que eu tinha e que no momento era aqui na escada. Então eu vou começar, né? Vou logo pra não enrolar. Então, a Gabriela Lisboa, ela perguntou, como você se sente sendo mãe nova? Bom, eu não sei muito bem assim o que eu vou falar, porque o neném nasceu ainda, entendeu? Então eu sou mãe, mas não sou mãe ainda. Eu não sei nem nascer, porque eu não tô acreditando muito ainda assim. A ficha não caiu por completo, entendeu? Então eu não sei muito bem como é ser mãe. Ela também perguntou, sua mãe é aceito normal? E também a Miranda Fabi, que também perguntou isso, qual foi a reação da minha família. E a Roberta Yume também perguntou, né? Qual a reação dos meus pais. E a Bianca Rita também perguntou, né? Qual foi a reação dos meus pais. E eu não vou responder isso agora, tá? Porque eu vou fazer um vídeo com esse título aí mesmo. Eu vou falar como que eu mantei com meus pais, entendeu? Eu vou falar a reação deles nesse vídeo. Então eu vou mandar um beijo pra Bianca Rita, muito obrigada pela pergunta. E um beijo pra Roberta Yume, também muito obrigada pela pergunta, que eu vou responder no vídeo, no outro vídeo. E um beijo pra Miranda Fabi e pra Gabriela Lisboa. Obrigada pela pergunta, tá bom? Então, a Nathiele perguntou também. Você está de quantos meses? Você sabe o nome do bebê? Manda beijo. Um beijo, Nathiele. E o que ela perguntou? Você está de quantos meses? Ah, tá. Eu estou com sete meses. Eu acho que eu não sei se é certos cinco meses. Obrigada pela pergunta. E agora a pergunta da Bru Ferreira. Ela perguntou, qual foi a maior dificuldade no período de gestação? Você teve vontade de comer algo estranho? Beijo. Então, eu não estou tendo dificuldade nenhuma não, assim. Minha vida está normal. Às vezes eu até esqueço que eu estou grávida. Faço um monte de coisa. Então, eu vi dificuldade... Ah, dificuldade na hora de colocar a roupa. Porque fica apertado e tal. Mas só isso mesmo, assim. Então, um beijo pro Ferreira. Então, tem uma pergunta aqui da Rafinha Princes. Princes. Que ela falou aqui. Oi, linda. Me fala qual foi o sintoma que te levaram a perceber que está grave. Eu percebi... Eu não estava esperando. Eu estava querendo, entendeu? Eu estava... Na expectativa, assim. Aí, eu sabia já. Não quero falar isso também, não. Deixa eu falar... Eu vou te mandar essa pergunta. Ai, ai, gente. Então. A Ana... Um beijo, Rafinha. Tá. Esqueci de falar. Um beijo. Bom, agora está fazendo barulho aqui. Foi a Nathiele. Ela perguntou qual era o nome do bebê que eu não respondi. Eu não sei, Nathiele. Qual o nome do bebê ainda. Sim, mentira. Eu sei. Mas eu não tenho certeza. Então, eu não posso falar sem ter certeza. Entendeu? Eu também vou fazer um vídeo falando também. Aí... Tá bom, né? Um beijo para Rafinha. Um beijo para a Nathiele. Eu estou aqui toda embolada. Eu nem sei qual pergunta. Eu estou respondendo mais. Eu estou respondendo qualquer coisa aqui. Agora, Ana Rodrigues. Quando vai nascer o bebê? O bebê vai nascer... A médica, ela falou que vai nascer em novembro. Não sei se nasce antes. Porque também pode nascer antes. Porque não comecei em novembro. Então pode nascer no final de outubro. Ou final de outubro. Mas também não comecei em novembro. Não sei. Vamos ver. Então, um beijo, Ana Rodrigues, tá? E muito obrigada pela sua pergunta. Então, a Cindy... Vini. Cindy. Lá da minha escola, né? Vou até mandar um beijo logo. Um beijo, Cindy. Obrigada pela sua pergunta, tá? Vou ler aqui agora. Que língua o seu filho vai falar? Então, o meu filho vai falar... Tem que falar português e chines, né? Porque o pai vai ter que ensinar chinês pra ele. Eu não sei se é mandarim, gente. Eu não tô muito perigando esses negócios, não. Mas é a língua dele lá que ele sabe falar e vai ensinar pro bebê. E... A Marina perguntou. Você pretende ir pra China? Se sim, pra morar ou pra visitar? O que a sua sogra achou de você estar grávida? O que vai ensinar chinês pro seu filho e pro filho de vocês? Manda um beijo. Sou muito sua fã. Um beijo, Mariana. E... Muita pergunta, né? Que ela fez. Então... A primeira aqui, né? Se eu pretendo ir pra China. Morar ou visitar? Eu pretendo ir pra China, sim. Que é para... Visitar. Não é pra morar, tá? E se minha sogra... O que ela achou? Ela... Eu achei muito estranha, gente. Porque ela... Gostou, sim. Ela gostou. Estranho. Gostou tanto. Ela mandou roupinha pro bebê, gente. Ela mandou roupinha. E se o que vai ensinar chinês, vai ensinar chinês. E um beijo, Natiele. Natiele. Um beijo, Mariana. Eu tô com o nome Natiele na minha cabeça. Um beijo, Mariana. E muito obrigada pela sua pergunta. Agora é a última pergunta, tá bom, gente? Agora a última pergunta que é da... Marielle... Mariellen Zolini. Um beijo, Marielle Zolini. Eu acho que ela perguntou qual foi a minha expectativa por o nascimento. Então, eu tô muito cinto. Pra ver o bebê. Eu tô muito cinto de como ele vai ser. Um beijãozinho. Eu vou lhe puxar. Eu não sei. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Se inscreve no canal. E um beijão. Tchau, tchau.